O Estado pode agir em duas coisas, não o faça porque é fraco, extremamente fraco, porque os governantes têm sido pacóvios, títeres, bonecos na mão do capital. Como é que o Estado pode intervir? Pode intervir em tributação e em taxa de juros. Briguem à vontade, discutam à vontade, mas é nossa tese, nós a defenderemos até o fim. Taxas de juros e tributação, então no caso específico, o senhor perguntou da empresa, a tributação que é paga hoje é algo absurdo, é algo inconsistente, é algo ilógico. O PRONDA tem um projeto. Nós, em um tempo recorde, trabalharemos com quatro impostos, dois federais, um estadual, um municipal. E iremos até, isso já está escrito, está no computador, né? Iremos até aquela faixa do imposto só, deixando a contribuição previdenciária de lá, mais para frente. Quer dizer, nós diminuiremos bastante as alíquotas.